Aqui não tem discriminação, não tem hipocrisia Pode entrar, branco ou branco? Pode entrar, minha filha Não precisa ter dinheiro, não precisa Pega amor, pode entrar de qualquer jeito, do jeito que for As gafas ou em canes, vem de estar de fora Pode entrar de qualquer jeito, do jeito que for As gafas ou em canes, vem de estar de fora Pode entrar de qualquer jeito, do jeito que for Aqui não tem discriminação, não tem hipocrisia Pode entrar, branco ou branco? Pode entrar, minha filha Não precisa ter dinheiro, não precisa Pode entrar, minha filha Não precisa ter dinheiro, muitos anos ativerem Não precisa dominar, minha filha Vem de estar de forma médica Pode entrar, minha filha Mais religião e filosofia O futuro do Brasil Vou destruir minha impressão O povo lindo inventando a sua nação Jair pelas ruas, fazer emoção Enquanto todo mundo me entrega de expressão Não preciso de leis pra me defender Se acham que você é bom pra mim Vou não ser vocês Não preciso de leis Não preciso de leis pra me defender Se acham que você é bom pra mim Vou não ser vocês Não preciso de leis, não preciso de leis Isso todo mundo sabe da nossa realidade Com essa polícia, com qualquer missão Você não mudou o Brasil O povo lindo inventando a sua nação Jair pelas ruas, fazer emoção Enquanto todo mundo me entrega de expressão Não preciso de leis pra me defender Se acham que você é bom pra mim Vou não ser vocês Não preciso de leis pra me defender Se acham que você é bom pra mim Vou não ser vocês Não consigo mais andar pelas ruas de São Paulo Tanto medo, tanto desespero Famílias proletárias Inseguras de suas vidas Tão falta de proteção Será que isso aqui um dia mudará? Crianças mortas por balas perdidas Drogas e estupros fazem parte da nossa vida A juventude sem direito de estudar Os campos vão ter que trabalhar E o governo que não faz nada pelo ensino E quando crescerem vão estar sem destino Como agir nessa mera de sociedade Em quem confiar, em quem respeitar Justiça por nós, povos é o que queremos Pois poucos sabem que a temos Um pouco de respeito é o que devemos ter Pois nossa honra e dignidade devem prevalecer Não sei como alguém consegue viver aqui Sem dinheiro, sem casa, sem tempo pra sorrir Será que o sofrimento o dia vai acabar? Será que isso aqui um dia mudará? Será que o sofrimento o dia vai acabar? Será que isso aqui um dia mudará? Não consigo mais andar pelas ruas de São Paulo Tanto medo, tanto desespero de famílias proletárias Desseguras de suas vidas, por falta de proteção Será que isso aqui um dia mudará? Será que o sofrimento o dia vai acabar? Será que isso aqui um dia mudará? Será que o sofrimento o dia vai acabar? Será que o sofrimento o dia vai acabar? Será que isso aqui um dia mudará? Não quero ninguém pra me comandar Dizer o que fazer Aonde devo estar Em que devo confiar Pra querer aprisionar Dentro de suas leis Não sou como vocês Fastar jogadores Usando nossas vidas Causando as feridas E não cicatrizarão Não cicatrizarão Para aí Não gosto como se estivesse Fazer algo de mal Eu sou marginal Talvez se vocês soubessem Do meu ideal Achariam ilegal Mas sou contra vocês Gostar jogadores São nossas vidas Causando as feridas E não cicatrizarão Eu sei que nesse mundo nada é fácil Caminho passo a passo Saber onde pisar Esforços Ruídos em minha mente Gente matando gente Por causa de vocês Gostar jogadores São nossas vidas Causando as feridas E não cicatrizarão Então E não cicatrizarão E não cicatrizarão Eu quero mudar, eu quero sair, não quero mais ficar por aqui Eu quero zoar, eu quero curtir, eu quero espasso, mas não prometi Quero viajar, tranquilo aí, pegar toda a vida que eu consegui Sair pelas vezes e me divertir, repetir umas gatas, eu me perco e cair Eu quero mudar, eu quero sair, não quero mais ficar por aqui Eu quero zoar, eu quero fugir, eu quero espasso, mas não prometi Quero fazer tudo o que eu quiser, sempre que eu fique no meu prédio Porque eu gosto do que é uma cerveja gelada e doer Eu quero mudar, eu quero sair, não quero mais ficar por aqui Eu quero zoar, eu quero curtir, eu quero espasso, mas não prometi Se você é um putão, não me leve a mal Se não gosta disso, se não, cara, não é mó A menina é muito doida, ele quer me arrasar Eu quero mais eleito na música popular 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 A violência É a consequência das pessoas sem consciência A violência É a consequência das pessoas sem consciência Música popular Música popular Música Música popular A liberdade, é expressar o que se sente sem maldade E protestar, é a melhor forma de expressar o que se quer mudar O que fazer? Pra onde ir? O mundo diverge, não tenho paz a querer O que fazer? Pra onde ir? O mundo diverge, não tenho paz a querer Anarquia! Anarquia! Vamos lutar por essa falsa democracia Anarquia! Anarquia! Vamos lutar por essa falsa democracia Uma forma de governo favorece a burguesia E quando isso for vão, só cinco dias E quando isso for vão, só cinco dias E quando isso for vão, só cinco dias Então, o que dá para o que acontece? But it takes a final sight If you lose this night My wish is gonna bring a wine My king and evil, they fight My dream, I'm gonna kill you 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 Caos Caos druggau cam Gaos 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 Eles estão me aí pra vocês, eles só querem te fuder Dito duas vezes pra vocês obedecer, só porque eles estão fudê Você pensa no que fazer para sair dessa condição Escravo do sistema, eu não quero ser, vamos fugir dessa visão Revolução Eu acredito na anarquia, os povos vivem em harmonia A anarquia é a revolução, depois a maioria é a nossa razão Você pensa no que fazer para sair dessa opressão Escravo do sistema, eu não quero ser, vamos fugir dessa prisão Revolução 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 Revolução